E quem tá no comando do Facebook é o Caio DJ Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Ai, bebê! Bota, se escuta, se escuta, vai! Tá leve, capitão! Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada com trás certinha, mas eu gosto é das erradas Um assustador jazzizinho tanto faminto Para com trás certinhas, mas eu gosto é das erradas Nas putarias, Nas súpras blade, não tô valendo nada Nas súpras blade, não tô valendo nada Nas súpras blade, não tô valendo nada Nas súpras, nas súpras Thompson As súpras blade되는 raze, mas eu gosto é das erradas A CIDADE NO BRASIL